Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024, área rural da cidade de Londrina, no Paraná. E aqui uma casinha, uma casinha não muito antiga, e aqui no ano de 2005 aconteceu aqui uma história, e eu já vou contar para vocês. Esse local aqui foi feito pelo proprietário na época, para que ele pudesse passar aí finais de semana, como se fosse uma área de lazer. A parte de cima um quarto, a parte de baixo onde ficava sala, cozinha, também tem local que ficava churrasqueira, essas coisas aí. Uma casa aí de área de lazer. Mas esse proprietário acabou largando da esposa, e ele se desgostou e não quis mais saber. de frequentar aqui essa área de lazer. O que ele fez? Ele arrumou um caseiro, um conhecido da cidade, e ele arrumou para o cara morar aqui, e o cara apenas cuidar, carpir em volta, e manter o local em ordem. Porque aqui perto da região tem muita gente, e acaba de repente uma pessoa invadindo, e depois fica difícil para tirar a pessoa. E aí esse homem, ele acabou morando aqui por quase um ano, só que ele gostava muito de beber, beber uma cachaçinha. E um dia, ele acabou sendo encontrado sem vida aqui nesse local. Eu vou mostrar para vocês já já, ali em cima. Vocês vão ver que tem uma escadaria, uma escadaria muito na vertical. E esse homem, ele caiu, não se sabe como. Ele provavelmente estava embriagado. Aqui a parte de baixo que eu falei para vocês, a parte onde ficava sala, cozinha, num ambiente só, né? E a gente vê que é um local agradável, né? Só que infelizmente, aconteceu aí essa história triste, né? No ano de 2005. E aqui, pessoal, ó. Aqui o banheiro, ó. O banheiro fica aqui debaixo da escada. A gente vê que é um banheiro até legal, é um banheiro bem feito, né? Um local bem agradável, pessoal, apesar dessa história. Eu já vou mostrar para vocês agora a escada. Eu vou subir e vocês vão ver como essa escada, ela é bem vertical, né? Ela é de difícil aí acesso, ó. A natureza é muito bela aqui em volta, pessoal. Deixa eu subir aqui e vou mostrar aqui a parte de cima. Olha como é que é a escada, ó. Então, esse homem, ele acabou sendo encontrado aqui por um vizinho caído aqui já sem vida, né? Esse vizinho chamou o dono aqui, o dono viu, né? Não puderam fazer nada, infelizmente, esse homem, ele acabou caindo, né? Segundo o que o povo conta, ele caiu por acidente, né? Mas como era uma pessoa simples, não tinha parentes, ninguém investigou, né? A história bem investigada, vamos dizer assim. Colocaram que foi morte por ter caído da escada. Mas tem quem diga que ele tinha suas desavenças, né? De vez em quando ele discutia lá no boteco onde ele costumava tomar uma, né? Então, tem muita gente também que fala que ele foi empurrado, né? Mas essa é a história, pessoal. A gente vê que o local aqui tem muitos símbolos na parede, né? O pessoal acaba vindo aqui, ó, tá vendo? No chão. O pessoal acaba vindo aqui e enchendo a casa de símbolos para fazer vídeos aí de sobrenaturais, né? Mas o meu negócio é contar a história. Eu tô aqui pra contar a história, então respeito aí as outras pessoas, né? Que fazem o mesmo trabalho aí que a gente faz, né? De uma forma diferente. Então, mais uma minha parte é apenas mostrar e contar a história pra vocês. Deixa eu descer agora, poder finalizar aqui. Quero deixar um abraço, um agradecimento aí a cada um que me segue, que me acompanha. E lembrando que amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui de volta com mais um vídeo. Mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Não esqueça de comentar. Comenta aí pra mim. A opinião de vocês é muito importante aqui pro vídeo. Um abraço e até amanhã. Tchau, amigos! Tchau, amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.